E chegou a melhor época do ano, época de festa junina, de muita cumelança, pra quem gosta de um doce, então não dispensa o bom e velho pé de moleque, olha aqui que bonito. E eu fiquei sabendo que o pé de moleque da dona Brasilina é um dos melhores aqui da região de Campinas, da Vila Santa Helena, é verdade dona Brasilina? É, eles falam, né Patrícia, que é muito gostoso e realmente ele não é ruim mesmo não, é gostoso mesmo. E por onde que a gente pode começar a nossa receita? Tem aqui o amendoim, ainda normal, né, sem torrar. O primeiro passo é fazer a torra, a senhora já deixou até, inclusive, adiantado aqui, né? Eu não gosto de colocar no forno, eu não gosto de colocar numa panela pra gente misturar ela bem. Ah, a senhora não torra no forno? Não, eu não gosto. É na panela, mexendo ali? Uma que até é mais rápido também, né? Uhum, economiza gás. É, economiza gás, energia, né? E depois? Pro forno. Aí depois você coloca num tabuleiro ou numa peneira, você vai deixar ela esfriar. Quando ela estiver bem fria, você vai fazer esse processo aqui. Vai descascar, tirar a pelinha do amendoim. Será que eu consigo? Com a própria não consigo. Vamos tentar? Vamos lá. É só esfregar assim mesmo. Só esfregar. Olha só, já sai, ó. Ele vai sair todinho. Bem facinho. Uhum. E aí, Patrícia, terminou de cascar ele todinho, você sopra ele. Você vai colocar ele num liquidificador e vai triturar, que ele vai formar isso aqui que eu já fiz. Vai chegar nesse ponto aqui. É. Olha só, aqui ele bateu no liquidificador, simples, um processo rápido. Rápido. Ó. Aí chegou nesse ponto aí, aí nesse ponto aí a gente vai esperar o melado ficar pronto quando ele estiver no ponto, né? A gente passa o... Então a rapadura vai pro fogo com um pouquinho de água ali pra poder derreter e chegar no ponto que precisa. E a rapadura é essa aqui, né? Uma rapadura boa, né? Tem que ser uma rapadura boa, não precisa ser nova. Pode ser até uma rapadura do ano passado, né? Porque todo ano faz rapadura. Então a gente vai esperar agora a rapadura derreter pra gente fazer o nosso prato. E não vai demorar. Não vai demorar mais. Então, Brasileira, aqui a senhora tava me dizendo que precisa de uma panela maiorzinha. Por quê? É porque quando vai chegando o ponto, ele sobe. Aí você tem que ficar mexendo. Mas pra você não ficar sempre mexendo, põe numa panela maior. Pra não derramar e não fazer uma lambança. Porque senão faz toda a sujeira. E aqui a gente tem que esperar chegar em que ponto? Porque a gente vê que tá bem aguado, né, ainda. Quando ele tá no ponto, você vai pegar uma água, um prato, né? E vai colocar um pouco dentro do prato. Se você conseguir pegar a puxa, não sei se vocês entendem o que é puxa, aí vai pegar o meladinho juntinho lá na vasilha com a água, aí você já tá no ponto. A gente vai mostrar agora, então, o que é a puxa. Pra todo mundo entender. Certo, gente. Vamos esperar um pouquinho. E aí, dona Brasilina, a gente desligou aqui. Como é que a gente vai saber o ponto? Porque ele já está no ponto, né? E o ponto, eu só vou descobrir que ele tá no ponto. Bom, Patrícia, é que é isso aqui, ó. Colocou numa vasilhinha com água. Coloquei numa vasilhinha com água. Você vai mexer aqui, ó. Ah, olha só. Essa é a puxa. Essa é a puxa. Aí você tirou ele da panela, tirou ele do fogo, né? Você coloca ele pra dar uma... Só uma esfriadinha, né? Aí você vai colocar o amendoim torrado. Já vai misturar. E vai bater. Você bate até ele formar, ele começar a encorpar. Começar a endurecer. E esse aqui eu coloquei duas chaves de amendoim, que seria 250 gramas, né? Aí eu vou colocar ele aqui e vou bater. Misturar, misturando e batendo. Nossa, que cheirinho bom. E quando ele estiver no ponto, eu vou colocar, né, na vasilha pra cortar. Bem trituradinho mesmo, né? É, tá vendo como é que fica? Tem gente que deixa os pedacinhos maiores. Tem problema ou não? Tem não. Não tem não, né? Vai do gosto da pessoa. É, é. De jeito que a pessoa gostar. A pessoa gosta dele com um pedacinho de amendoim. Tudo bem, se não, eu gosto de ele trituradinho. Triturado mesmo. É bom untar por quê? Porque senão vai grudar todo o doce? Isso. Eu vou untar isso aqui, porque quando eu colocar o doce aqui, ele vai firmar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar ele. Ele não vai grudar na vasilha, né? Não pode esperar muito pra cortar, não, dona brasileira? Não, aí fica muito... Muito duro, né? Melhor cortar e deixar firmar ali, né? Então, vamos saborear, ver se tá... Bora lá, me acompanha. Vê se tá gostoso. Vou pegar um pedacinho aqui. Tá quentinho ainda, gente. É muito bom. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma